Abertura Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A CIDADE NOVA 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 Vamos lá, vamos lá. São... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . Não, só em cá, bairro. O que é bom? Pulei! Pusco, pulei do que o que vai lá? O que? O que é malo? O Ladovin, sim. O que é isso? Aplausos 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 Aplaus Lets live Aplausos O que é que você vai viver, capitão, quem vai partir da venda? Bravo, 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 bravo! Quem se vê no... 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 Mais legas que ser pelo... Ele é um bom como... Ele c electric... Mas quem ou não fez tanto... Quem se vê no santo, ele vai fugir. Quem se vê no santo, ele vai estar at$$$$$$... Especante, não sei o que era. Ou tudo é a vida, só logo... Quem se vê no... Ele vai ver e... Quem se vê no... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.